Bom, a minha amiga secreta, é uma sobrinha que eu adoro, é a minha. E aí? Eu acho que é um rosto em pé. Oh! Essa aqui é rosa. Mas tem que ver se serve, bebê. Eu tenho que ver se serve, bebê. Eu tenho que ver se serve. Eu tenho que ver se serve. Minha amiga secreta. É a lana. É aberta a se serve. Ei! Mulher! 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 Você tá aqui pra eu te falar. Amiga, você dá pra trás de mim. Ela tá tendo no braço. O que será? O que será? O que será que a lana vai ganhar? Queremos ver. Oh! Chiquinha nos últimos. Tira o zóio, tira o zóio. Pelo pacotinho é pobre. É pobre. É pobre. É pobre. É pobre. Tira o zóio. Ó. Botando no meu começo. Não lembro que eu tirei, mas... Peraí. Não lembro que é o zóio. Não lembro que é o zóio. Certo. É pobre. E agora? Não lembro que é o zóio. Eu... Não lembro que não. Não lembro que é. Não lembro que é o zóio. Aí tem que ser você, vai, você, meu Deus, porque a sua avó já escolheu. Ó, lindo, muito lindo. Vai, Bruna, vai tu, Bruna. Vai, Bruna. Eu tirei uma pessoa que, como eu falei, hoje, há sete anos, me deu um presente enorme, que foi tirar a Érica de casa. Que horror, hein, Bruna. Eu acho que dança, mas não vai lá. Que horror, hein, Bruna. Eu saí com a metade do trabalho. Corre, tem a ideia aqui. Não deu pra gente ver a câmera. Que coisa, hein, Bruna? Ó, gangster, cara. É gangster. Deixa eu ver a gangsta. Ele é gangster. É gangster. É gangster. Ele é gangster. É gangster. Ele escolheu a praçada ali, ó. E quem pagou, também. Me deu pra gente ir para ler o brunco. Opa, tá lindo. Tá lindo, meu irmão. Tá lindo. Tá lindo. Aí, ó. Cara, cadê o presente? Ahahahahahahahahah. Esse aqui. Olha o presente. Olha o папinho. Viu. Tá lindo, irmão. Olha o papinho. Tá lindo. Minha amiga de secreto Foi quem escolheu a camiseta e quem pagou A sogra E aí nesse caso, Erika Quem escolheu pagou? Não pagou, não pagou Eu estava precisando de uma bolsa Que linda, né? Eu não quero ir lá com ele Colocou dinheirinho aí na bolsa também? Cadê? Eu tive uma menina muito chata Chata, chata Eu vou me livrar com um casal Eu vou me livrar com um casal Eu vou te livrar Eu vou te livrar Na verdade Eu tinha tirado você Não tinha tirado você Mas como eu tive que colocar Mas como eu tive que colocar Eu falei que ela ficou com o meu cabelo Eu não tô com o meu cabelo Eu não tô com o meu cabelo Acabou os amigos de secreto? Acabou os amigos de secreto?